Perdão, é que eu estava entediada. O fantoche de Colette diz Ei Edgar, você tem que ir em alguma atração do Star Park. O fantoche de Edgar diz Não, não quero. Estou muito ocupado sendo emo triste e amargo. Então me deixe sozinho. Colette diz para Edgar E aí, gostou da minha imitação? Ele diz aborrecido Eu não falo assim. Em outra ocasião Colette diz para Edgar Vamos, não me diga que nunca quis experimentar uma destas. Edgar Edgar lê o rótulo do produto E ela diz Esta bebida contém corantes, preservantes, cafeína, açúcar, açúcar, açúcar e açúcar. Edgar diz Ei Colette, não creio que seja uma boa beberista. Ele diz Essa coisa tem tantos químicos, açúcares e porcarias que poderia ficar doente. Colette diz Caramba, posso ver os sons e...